91, olha onde estou com o Matheus aqui, uma casa aqui, casa chicanizo, Maranguap Um quadro pintado pelo chicanizo, está aqui, para ninguém ficar, será que é mesmo? Autô, chicanizo, 1991, espera aí Matheusinho, eu ia passando aqui, ele viu, estou vindo do médico, lá de Fortaleza, vim para Maranguap, porque ele não está bem desde a madrugada Aqui é um quadro do chicanizo, aqui é uma casa cheia de personagens de chicanizo para todos os lados, Chico Escritor, aqui é obras de chicanizo, a moça já ficou encantada por ele, já está com ele por ali, mostrando outras coisas, pelo menos aqui ele está bem, aqui ele não estava nada bem, foi uma viagem difícil